Agora a gente fala sobre a história da diarista Marcela Aparecida. Ela é uma mulher, gente negra, desempregada e passando por dificuldades. Mas além disso tudo, ainda enfrenta outro problema muito, gente, muito grave. A discriminação. Você vai acompanhar agora a luta dessa mulher para valer os seus direitos. Atenção meu povo brasileiro, não tire os olhos, acompanhe comigo na tela, vai lá. O choro da Marcela é de quem sofreu mais um caso de preconceito. Eu não acredito, sabe? Eu fico... Por que isso? Por quê? Por que querer atacar uma pessoa? Falando da cor, do corpo, do cabelo. Isso tem que acabar. A família dela passa por momentos difíceis. Por conta da pandemia, o marido ficou sem emprego. O filho estava vendendo pipas no bairro em que mora e ganhou uma cesta básica. Mas nela só havia pacotes de sal. O caso chocou as redes sociais e uma vaquinha foi criada para ajudar a família. Mais de 50 mil reais foram arrecadados e eles conseguiram até comprar uma casa. Queria agradecer a todos que ajudaram a nossa família. O que era para ser uma publicação comemorando a ótima notícia se tornou um grande trauma. No post, a família pediu ajuda para conseguir emprego e uma suposta especialista em RH mandou uma mensagem para a Marcela, dizendo que ela precisava emagrecer, mudar o cabelo e que não seria fácil conseguir trabalho sendo negra e gorda. Na hora eu pensei, é um emprego, mas não era. Dói bastante, né? Mas é a realidade de hoje em dia, né? Muito racismo existe. Naquele momento, nós tivemos uma situação que nós chamamos um fenômeno de interseccionalidade. Do que se trata isso? É quando o corpo de uma pessoa sofre diversas formas de discriminação. Ali tivemos a discriminação de gênero, também de raça e a condição fisiológica. O crime de racismo que ofende diretamente uma raça é inafiançável e imprescritível. E tem penas que podem chegar até cinco anos de prisão. Já a injúria racial que é ofender alguém, valendo-se de elementos da cor, raça ou religião, tem penas bem menores que vão de um a três anos de reclusão. Para muita gente, não tem diferença de um crime para o outro. E essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. Agora, os ministros da corte vão decidir se equiparam ou não a injúria racial ao racismo e se ele deve prescrever. O julgamento foi suspenso na tarde desta terça-feira, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Até a última sessão, o ministro Nunes Marques votou contra e Edson Fachin, relator do processo, votou a favor. O repúdio ao racismo. São inúmeras microviolências que a população negra sofre todos os dias. A luta antirracista não pertence somente aos negros, mas a todos aqueles que compõem a sociedade brasileira. A Marcela não quis prestar queixa na polícia contra o agressor e ainda tenta lidar com a tristeza que as ofensas causaram. Eu quero que todas as pessoas que já passaram por isso, falem, não fiquem caladas. Exponha para que isso chegue em outras pessoas e vá e vá e vá até isso um dia acabar.